Eu Kido Fla! 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 Este é o desenho mal animado Episódio de hoje Idiota mal animado Idiota Idiota Paralala Perveroca Sr. Edison O senhor está trabalhando ou está só fazendo o hora. Difですね Pode continuar Edson A rede do escritório não está funcionando Traga-me imediatamente um especialista em redes Raul Edson Aponte este lápis para mim, por favor Não, rapaz, use o apontador De hoje, passeando com o cão Querida, vou sair para passear com o Totó Amor, eu voltei